Eu tô no terraço aqui na esquerda. Ai, nossa, eu quase me matei no paraquedas, bicho. Ai, eu pulei errado. Ixi, aparelho. Eu acho que eu me fudi. Ah, eles colocaram a Olympia no chão agora também. Eu acho que eu me fudi. A não ser que vocês me ajudem. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem ninguém atrás de tu não. Eu sei. Alto da caçada identificado. Dá um jeito deles. Nossa, que da hora. O cara no meio, eu pinguei. Inimigo! Nossa, tem muita gente nos caixas, velho. Ei! Leg! Fudeu! Eu sou filha da puta da bazooka. Ai, tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Por que tanto lag? Inimigo derrubado! Socorro, 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 socorro. Tenta, tenta. Em qualquer lugar, velho. Mano, eu matei dois caras com a Olympia, velho. É muito bom. A Olympia gosta, né? Desculpa. Mano, tinha muito cara lá pro fundo do mercado, aí do lado. Eu matei um... Eu peguei um deles e a equipe foi eliminada. Vem aqui, vem aqui. É, os dois que eu matei caiu pra dentro também. É, eu também. Matei um com a equipe eliminada. Mas lá no fundo tinha um multi-squad. Eu deitei um, mas o outro ficou de pé. Tem muita grana aqui. Nossa, olha esse lag. Tá aqui comigo. Tô cercado, hein? Peguei, peguei, peguei sem turn. Cuidado, sai atrás de você. Derrubei, funk. Cuidado. Outro aqui. Dois, 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 dois. Não peguei, tem dois. Tem um. Pega cover, pega cover. Finalizados, todos. Boa. Tô ouvindo o passivo esquerdo, eu acho. Peraí. Pro meio do mercado ali. Preciso de placas. Também tô, tô sem. Tem um P7 aqui. Puta, eu acabei usando uma placa extra aqui. Gente. Gente! Não começa, não começa, pessoal. Por favor, vamos controlar. Não entendo. Eu não sabia que era assim. Vamos, 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 possui. Parquei um vendedor. Ó, praquinha, praquinha, praquinha aqui, ó. BAM. Peguei. Que isso eu ia ouvir? Não, tô ouvindo. Ele pode. Ficou parecendo pro ABG. Nunca, nunca brigamos por loot. Os caras tão brigando até por loot. Que vergonha. Vou comprar a caixa aí, entendeu? Alguém compra dois lots de placa aí, pra sobrar um lote. E o ABzinho daqui a pouco. Tem que pegar a munição aqui. Placa extra? Alguém compra? Não, não. Não, não. Não, não. Reloço, URB. 3, 2, 1, cara. Começando uma redura de radar. Ah, tinone, gringo, merda. Bom, dá pra pegar os caras de cima, pelo menos. Placa extra? Meu Deus, outro kit? Não A gente tá sequer, abortar contrato Nossa, pode crer, eu deveria ter pego uma placa extra Eu tô indo head on dos caras aqui, mano Meu Deus Meu idiota Meu imbecil Eles estavam fazendo a missão dentro da piscina Tá aqui, ó, tá aqui, ó Marquei o lugar Ah, mentira, mano Meu Nossa, pode ser minha inteira, meu Tá na vida Deitou ou não, né? Cadê? 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 Se não? Se não? Não, não, não Alguém tem uma placa soprando? Acabei não comprando placa Dropa um Eu dropei uma no caminho Ó, aí onde eu marquei verdinho Tinha um cara Tem três, tem três cara, tô pegando o radar Tô pegando os três aqui, juntinho Na direita Falta aí da casinha ou não? Não sei Ó, eles tão retos com eles e tão indo pra ponta Eles tão pra lá, ó Fiquindo por aqui Tô aqui na loja, tô aqui na loja Na casinha na esquerda da loja Finalizei um Outro tá aqui por trás, ó Por trás, aqui, ó Tentei Falta um, tá aqui, ó Fugiu Tá ali, tá ali pingado Boa merda Boa, caralho Foi, foi, foi Foi, foi, foi Alguém precisa de placa? Eu preciso Tá, peguei uma Com três reservinhas Ah, nice Fã de inimigo acima Eu Aqui, 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 ó Ali Fiquei em movimentação Tem um pela esquerda aqui Pela esquerda, pela esquerda Tem um que tá quase sem shield já Não sei como é que não foi o shield Atrasa, 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 atrasa Opa, tô meio das costas, meio das costas e me deitou Ah, mano, é muito rápido, hein, velho Tá em cima, ele tá bem em cima, em cima Caralho, mano Os caras nos dirbaram agora Pô, eu queria ter subido numa merda dessa e eu não consegui, mano Ai, mano Rápido, velho Nossa, cai, mano Não tem tempo de fazer nada Se ele quiser recuar e só alugar vivo, tá certo Só em que no meio, tá no meio, tá aqui no meio Aí, ó, passou na sua direita Eu fiquei procurando no meio É, ele tava no meio, só que ele tava pelo cantinho aqui Pra você que você já viu O cara já tá abrindo pra lá Vence essa luta e você volta pra linha de frente E se você perder, já era Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Vocês podem estar em cima, cuidado Eu tentei subir nessa merda, não sobe, mano Sobe no carro Tô aí dentro Tô voltando Tem cara aí, Dredd? Tem? Ai, velho Eu deitei, o cara não fez o barulho do cara levantando, mano O seu aliado entrou em um lag O que é? O seu cara nem levantou O que é? Não, não era aquele tipo Parece que tá caindo em outro lugar, né? Claro Porra, mano Caralho Eu faço uns bagulho umas horas que dá um taninho face e mostra no meu cu, mano O que tu fez de errado ali? Eu jurava que ele tava indo levantar o cara, mano E o cara já tava em pé, com shield já Eu não ouviu os bagulhos numero 3 Medicino Comigado, atualizado Novo objetivo identificado O seu companheiro de equipe tá acabado Voltando pra base Ela te matou A sua equipe foi MEA Agora é com você MEA Gente, gente, já vou levantar vocês, gente. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Tem, tem, mano. Dá pra pegar, dá pra pegar. Tava trocando a P90 pela P90. Dá, 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 dá. Não, ele já pegou a... Mas tava dando, mano. Eu tava com dois caras ontem. Ele deve ter tirado ali. Ou deve ser dependendo do estilo da arma, né? Tipo, duas P90 que ele deve encontrar quebrado. Será que era exatamente igual ou... Porque se for de raridade diferente, às vezes dá. As duas foram amigas agora, eram exatamente daí, vai. Eu vou cair na caixa ali. Não sei se tá safe agora. Eu vou cair um pouquinho pra ver se eu vejo alguém. Realocando a zona segura. Vai indo ali, Patife. E o Patife com o emblema do Canadá, mano. É traidor, velho. Em homenagem ao Pedro. Ele não joga comigo, mas usa o emblema. Sobrou alguma plaquinha aí? Tô jogando com vocês agora, mané. Funk, vamos fazer alguma missão fácil. Juntar uma graninha. Nossa, é o meu loot aí, ó. Pegue a BM-4 lá pra eles, vai gostar. Ó, duas placas aqui. Um ali. We need money, bro. Alguém pegou a missão que vocês iam pegar, hein? Pegou? É verdade. Sumiu, não? Onde é que era? Tu marcou o lugar? É, já era. Sumiu, sumiu. Já peguei. Não, mas tu sabe onde é que era? Era aí, né? Tu tá. Não é? Era aqui, ó. Não, não aperto nada lá. Era aqui. O Equator tá perto do chão. Aqui, ó. Prepara, prepara. Prepara a sniper. Vou ser sniper. A sniper pra gente é boa. Vai, fila da puta. Espera eles levantarem gol. Eles vão fugir. Eu tirei uma lasquinha. Infelizmente, eu nem encherou o chão. Eu não vou levantar o voo, não. Ia ser incrível. Derrubei, derrubei. Boa, 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 boa. Tem uns peteleco também. Cuidado que tu tá muito... Eu vou testar isso aqui e vou sair fora. Derrubei, derrubei. Mais um. Pronto. Vamos ver o helipórdio, vamos embora. Tu tem munição de... As duas, na verdade. Tá. Sniper, superdomem. Vamos embora, vai, Fahim. Vamos ver, para o meu tempo. Vamos embora, vamos embora. Pega aquele carro no meio do campo ali. Ah, o Fahim. Talvez ali tenha dinheiro aí, se a gente levantar o Drizzy. Se ninguém... Se ninguém lutou ali, dá. Para de marra, desce desse pau. Não sei o que você desce desse pau. Tem não, tem não. Luteado, luteado, luteado. Pega o carrinho e vamos... Os caras estão no topo do prédio de novo. Pego o meu carrinho. E fujo rapidinho. Nossa! Não, peraí. Deixa eu lutear esse prédio aqui. O cara tem um topo do prédio de novo. O cara tem um topo do prédio. Ok, sniper. Peraí, peraí, peraí. Mano, quieto, quieto. Filho da puta, sai de trás da árvore. Vendedor marcado. Tá. Não tem nada aí dentro? Não, não. Bora, então. Trezinho! Vai para o aeroporto lá, mano. Aqui ninguém luteou. Muito barulhento. Aqui ninguém luteou. A gente te levanta, confia. Pelo menos eu luteado aí. Os caras que se escondendo pelos campos do mapa, aí não sobra um lugar para lutear. Vai ter que ter naquelas casinhas lá. Seguindo. Puta, merda, mano. Vou te calma para não te calma atenção. Puta vida, meu. Mel, mel, mel. Mel, mel, mel. Pegou minha breja, mel. E o perdedor? Vamos para a zona segura. Pega, pega. De perto? Radar pessoal inimigo dos ares. Está seguindo alguém. Deu meio, deu meio. Está aqui, ó. Marquei. Eu tenho sniper. Então está lá mirando. Acertei. Três, quatro balas. Está no shield. Está de shield ainda. Vou pular pela janela do fundo, Frank. Não vou treinar não. Não vou treinar não. Vamos... Mano, a gente tem que sair daqui, infelizmente. É. Eu falei, meu. É o pro... Ele não vai rolar, mano. A gente tem... Três negras. Radar pessoal inimigo dos ares. Está seguindo alguém. Ó, está botando a cara de novo. Mano, a Superstar está no centro da Z. Mano, a Superstar está no centro da Z. Destruiu o drone dele. Eu preciso pegar o carro só. Dá cobra aí, Frank. Ele tem que meter o carro na janela. Prepara, prepara. Eu vou correr. Vou correr. Radar pessoal inimigo dos ares. Está seguindo alguém. Pega o cobra dessa casa e vamos embora. Eu venho, venho, venho. Isso, pega esse carro aqui. O carro que a gente veio. Pega o cobra da casa aí. Adeus, otários. Puxa mais um drone aí. Fica da puta. Quer parar aqui? Não. Contra espionário era a hora, hein mano. Apareceu uma... Contra espionário jogou de cima dela. Ó, tentei que era no mesmo lugar que a gente matou eles. Os caras não saíram, gente. São os velhos, né? Esses caras vão pular. É aqui também. Aquele telhado... É aqui também. Até agora não conseguimos juntar dinheiro com o Drizman. Aqui tem quatro também. Agora consegue, Drizman. Está aí em cima. Acha com tudo. Achou, dá pra mim? Não, está aqui. Mano, hoje eu estava testando uns presets de áudio ver. Eu coloquei uma Godoraute tão grave que não por cabeça. Eu me acostumei aqui com o alto e com o Ti, mano. Não, não. Mas ele estava instalando um software que busque o alto, tá ligado? Eu acho que eu vou pegar essa mount aqui do lado, se tu me der um cover. Eu tô comendo o prédio, mas vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, nem caixa. Pede o mercado ali. Já ultiaram o prédio aqui, senão? Tem outra caixa por aqui, velho. Mano, não é bom. É Driss, MP7 aqui onde eu tô e tem uma caixa de armamento não muito longe e tem um carro, se a gente for lá. Deixa eu ver onde, onde é que eles estão? Tá, eu tô indo. Tá no bombeiro, tá no bombeiro, é no bombeiro, é no pedrinho do bombeiro ali. Alguma janela, tu viu? Não, o Fing tá exatamente ali. Se patam na torre mesmo, cara. Na torre não, tão dentro do prédio. Ah, agora peguei o MP14. Tinha que ter como desligar esse laser, né? Que nem no BFs. Tô vendo. Viu alguém? Tô vendo um. Marquei. 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 Ah, aqueles menos. Derrubei, 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 derrubei. Boa, boa, boa. Esse mesmo. Parece que ele tomou um ensinamento na parada da torre de bombeiros. O outro tá atrás, o outro tá atrás. Não, foi. Ele tava tirando. Fã de inimigo acima. Tô botando o cara aqui, ó. Tem cara aqui no bombeiro? Tem cara aqui no bombeiro? Não, não é no bombeiro não. É esses cara que eu pensei que era bombeiro, mano. Eu não consigo marcar, mano, essa merda. Fã de inimigo acima! Vocês estão meio expostos pra mim, mano. Eu não tenho radar, não. Tem um inimigo de novo. Continua olhei. Vem aqui acima. Mano, eu não consigo marcar. Pior que é nosso alvo e não tem como subir nessa porra. Continua botando a cara que engraçado, mano. Tem o maior afamado. Fuzil de atalto marcado. Pior que eu vou tomar uma snipada dele também. Vai vendo. Vai botar a carinha aqui. Pã! Torre de novo. Fã de inimigo acima! Se ele quer subir na torre, talvez tenha... Eu tô de MK14, mano. É três tiros pra quebrar um tiro. Eu vou pegar RPG aqui, ó. Olha, ele botou a cara lá de novo, Fank. Ele tá lá em cima. Ó, botou ele lá de novo. Caralho. O cara tá insistindo. Mano, os cara não desce daí, velho. Porra, se tivesse uma snipinha aqui, ele é muito fácil de deitar. Mano, vem alguém pra cá, velho. É só o Fank. É muito fácil de deitar. Eles não tem cover aqui. Sobe na torre, sobe na torre. Eu tô sem, eu tô sem. Só o Fank tem. Fank, a tua torrezinha do bombeiro aqui vai rolar, mano. Ah, mano. Vamos por esse ponto de final. E aí? Vamos ver. Vamos ver. 4 segundos, Fank. Pra matar ele e ganhar essa recompensa. Olha lá. Ah, o sniper me viu. O sniper me viu embaixo deitado. Se ele souber que vara, fodeu. Fank, tava na esquerda do maluco deitado. Vou mirar daqui. Boa, caralho. Caçada, derrubado. Caixa de armamento vindo até você. Tem mais de uma? Tá, tá lá, tá lá. Aquele que você deitou primeiro lá. Aquele que você deitou primeiro lá. Ah, tomei velho. Não, não é possível isso. Eles estão por aqui? Não, eu tô aqui. Fank, 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 Fank. Segura aí. É, não tá aqui, cara. Ele é o que é isso. Você matou eles, Fank? Não, Fank, Fank. Fank, Fank, Fank. Fank, Fank, Fank. Fank, 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 Fank. Fank, Fank, Fank. Fank, Fank. Fank. Tem cara aqui? Ajara em mim. Tomei. Ah, tomei snipada do L. Do L. Do L. Do L. Do nosso prédio lá. Tô sem shield, velho. Tô sem shield com dinheiro pra comprar caixa. Eles conseguem buscar aqui? Ah, tomei snipada daquele prédio. Ah, mano. Ele tem o carro. Tá caindo atrás da caixa ali, velho. Tem três cara pular em cima do prédio. Tão indo nas caixas de arma aí. Não tá lá em cima mesmo, velho. Deixe o volante comigo. Ah, fodeu, velho. Caminhão tá travada. Fank, Fank. Eu vou na lojinha comprar o Drizzy e placa. Beleza, beleza. Eu tô snipando ainda. Tô dando cover. Ah, mano, eles mudaram a posição dos negócios da loja. Tô todo bugado aqui. Eu não tenho dinheiro pra placa. Não consigo ver o brilho dele, entendeu? Tô pulando. Eu preciso de munição. Eu preciso de munição. Alguém tem munição? As duas coisas. Eu não tenho placa. Se você conseguir vir aqui, eu te dou munição e você me dá placa. Risos, risos. Ah, não. Agora eu vou ter placa. Nem precisa ver que eu não vou ficar mais nada, não. Mentira, dou sim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me dar as munições aí. O que você precisa? Qualquer coisa aí. Dropei. Não é que ele dropei aqui, ó. Não, eu já dropei. Bom, peguei. Eu pego pro Drizzy lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lançar o drone agora. É, eu não tenho munição de assalto, mano. Tu tem? É... Dá pra dropar um pouquinho mais aqui. Eu tô... Tá, eu vou dropar agora o drone e cês caça os caras, tá? Tá. Pacote de ajuda marcada. Drizzy, tem uma caixa de arma do meu lado aqui, velho. Ó, tem um squad. Tem um squad aqui, marquei. Ah, eu tô indo. Ó. O cara já tá... Cara, ele tá falando de um multado aqui, mano. Um squad comigo e um na minha direita. Drizzy, caixa de arma do seu lado. Cê pegou? Tem outro squad sem ghost. Patife, tem um cara atrás de ti. Atrás de ti? Atrás de ti na rua. Aqui, ó. Marquei o lugar. E tem outro cara com ele atrás do muro. Ó, o squad que tá comigo também. Tá marcado. Tá marcando em tempo real, cara. Caiu o colega dele agora. Tudo marcadinho. Tem dois, Patife. Cuidado, cuidado. Tem dois. Ajeitei um. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ainda aí. Deixa um tomando tiro de outro squad. Peguei o outro aqui, escondidinho aqui atrás. Levantou, derrubei. E aí, falta um. É... Eu não tenho placa. Eu vou cair. Tá tomando. Acabou, acabou, acabou. Isso, acabou. Cara comigo, cara comigo. Aqui no meu ping. Tá indo. Me fudir, mano. Eu vou cair. Não tenho nem placa. Cê tá no gás, hein, Drizzy? Eu tô sem placa. Me ajuda alguém. O fogo tá chegando em você. Keep eliminado. Vou pegar a placa desse cara. Tenta pegar e vai lá cedo. Tá aqui nas minhas costas, nas minhas costas. Fico que eu falecem. Atenção. Guys, guys, guys. Tudo no placa. Ó. Tá, então... Tá aqui no SE, Drizzy. No final do SE. Atrás da torre. Já chegando. Nova zona segura localizada. E a gente é mais dois, hein, mano. Não funciona. Você vai ter que dar um fim. Agora! Olha, olha, olha. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Estou perto da eles. Calma. Quebrei o shield. Tá na merda. Saiu pela esquerda. Realizei. Esse squad está finalizado. Ganhamos. Tau! Moleque! Amigo! 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 Tidim! Boots! Uh! Caraca! Eu acho que essa foi das tensas. Velho do céu. Mano, vocês veem os bocados que eu passei ali, velho. Sozinho. Sem placa. Não, foi lindo. Porque a sua volta foi incrível. Puta merda. Mano, veio todos os squad por aqueles que eu me sentava, velho. Eu ia, aparecia o squad e eu voltava. Eu ia, aparecia o squad e eu deitava e eu voltava. Caralho. Tô até nervoso aqui, bicho. Cê tá maluco. Peguei uns cara de costas ali que nunca mais, velho. Eu acho que eu cheguei a uma conclusão do melhor attachment aí pra M16, Mano.